Isso é muito legal, né? As árvores se comunicam entre si e essas árvores são verdadeiros santuários de hospedagem de micro-organismo e biodiversidade da Amazônia. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio do podcast a gente fala sobre a descoberta da maior árvore da Amazônia, cujo vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o entusiasmo dos pesquisadores envolvidos na expedição. O entrevistado foi o professor e pesquisador do Instituto Federal do Amapá, Diego Armando Silva. Ele contou como a equipe chegou ao Angelim Vermelho de 88,5 metros de altura e 9,9 metros de circunferência e que agora o objetivo é saber a idade da árvore que estimam ter mais de 400 anos. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Não sei se os ouvintes conseguiram ver, assistir ao registro que está circulando nas redes sociais, um vídeo em que você e outros pesquisadores encontram essa árvore pela primeira vez. É muito emocionante, eu vi muitas pessoas se emocionando nas redes sociais. Viu, professor? Que coisa bonita. Um pouquinho dessa árvore. Que árvore é essa, então, que a gente pode chamar da maior árvore, a mais comprida árvore da Amazônia, professor? Legal, legal. Essa árvore é um Angelim Vermelho, trata-se de um Angelim Vermelho. Tem um nome científico, que é a Gidinisa Excelsa, da família Fabácea, hoje na Amazônia. Então, essa, desde 2019, quando a gente, então, percorre a Amazônia em busca dessas grandes árvores, a gente já desconfiava que em 2019 a gente chegaria a essa gigante, né? Desconfiava que isso seria um Angelim Vermelho. É uma árvore predominante em terra firme da Amazônia, em florestas de terra firme, e que tem grande exuberância em termos de, tanto em termos de altura, como em termos de circunferência. Então, é uma extraordinária, um ser que nos deu prazer de visitá-la, essa última expedição. Eu estou vendo aqui que a árvore tem 85 metros, 85,5 de altura, e 9,9 metros de circunferência. Isso, é 88,5 metros de altura, é isso? Isso, e 9,9 de circunferência, exatamente isso. Que maravilha, é uma gigante mesmo. Qual a idade estimada dessa árvore, professor? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Muito interessante, porque assim, a gente tem estudos hoje, inclusive da Embrapa, da Universidade de Arkansas, que irão determinar a idade dessa grande árvore, dessas grandes árvores na Amazônia. E mais nós, cientistas, estimamos que gira em torno de 400 a 500 anos, né? Nossa, que coisa... Quando o Cabral chegou, ela era uma mudinha ainda em crescimento, né? Olha, que coisa linda, professor. E você sabe que quando eu vi o vídeo, eu logo me lembrei, porque recentemente tivemos o dia da árvore, né? E aqui no programa, a gente conversou sobre essa ideia de conexão entre as árvores, a comunicação entre as árvores, e como algumas árvores acabam servindo como... Não sei se essa é a expressão correta, como se fosse uma árvore mãe, que fornece nutrientes para outras árvores que estão em volta, e até árvores um pouquinho mais distantes, né? Então, quando eu vi aquela imagem, eu fiquei pensando, Nossa, como essa árvore deve ser importante, né? Pela robustez dela e tudo, para todas as outras que estão ali ao redor, né, professor? Exatamente, exatamente, Lina. E essa árvore, realmente, como você mencionou, são árvores-mães da floresta, né? Elas servem o suporte não só em termos de biodiversidade, de um modo geral, Então, ela abriga fauna, abrigam vários animais, né? Tanto em suas estruturas, como em estruturas de copa ou de tronco, quando ela está, o que a gente chama de ocada, ela abriga animais de até pequeno porte, mamíferos, até grande quantidade de micro-organismo, que permite até comunicação com outras árvores, né? Recentemente, até saiu uma publicação desses micro-organismos se comunicando por debaixo do solo, né? Isso é muito legal, né? As árvores se comunicam entre si, e essas árvores são verdadeiros santuários de hospedagem de micro-organismo e biodiversidade da Amazônia. Maravilha! O que chamam de Wi-Fi, né? Wi-Fi da floresta, os fungos, né, professor? Eu fico fascinada com essas histórias, assim. Eu vibrei muito com vocês nesse vídeo, e eu queria saber como é que foi a expedição, então, professor. De onde que vocês saíram? Como que foi o planejamento? E como que vocês já sabiam que ali, mais ou menos naquela região, tinha uma gigante? É, isso é legal, porque me permite contar um pouquinho do histórico, né, das grandes árvores da Amazônia. Essa descoberta das grandes árvores se deu, né, em 2016, com o Instituto de Pesquisas da Amazônia e INTA, onde ele percorre 800 pontos na Amazônia, né, para estimar inicialmente a biomassa. Posteriormente, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, em parceria com a Universidade Federal do Vale de Equitinhônia, com o professor doutor Eric Bastogas, consegue identificar, além da biomassa que era inicialmente, vários locais de possíveis três árvores da Amazônia, mais de 500 possíveis grandes árvores. Quando eles fazem um filtro nessas árvores, né, eles chegam à conclusão que essas árvores, né, aqui na região conhecida como Vale do Jari, ela abriga mais de seis árvores gigantes, maiores de 80 metros. Aí, a partir de 2019, então, a gente começa uma saga em busca dessas grandes árvores. Então, através de uma estimativa, de uma tecnologia que o INPE, né, lá em 2016, que eu não sei, eu tenho uma tecnologia LIDA, que eu emite laser e permite escanear a floresta em 3D, a gente consegue, então, estimar essas grandes árvores aqui na Amazônia. Então, a partir de 2019, começa o planejamento, né, de como a gente aqui, localmente, localizado hoje em Laranjado, já ali na Amapá, conseguiríamos, junto com a Universidade Federal do Vale de Equitinhônia, com o professor doutor Eric, chegar nessas grandes árvores, né. Então, a gente, em 2019, tenta chegar a essa árvore, né, através de uma logística organizada, mas vários pesquisadores de várias partes do Brasil, né, do Amapá e do Pará. Tentamos chegar, não obtemos mesmo, em 2019, para chegar a essas grandes árvores, infelizmente, né, mas chegamos em um local chamado de primeiro santuário das árvores gigantes, onde a gente não tinha a maior, em 2018, mas tinha árvores de 82 metros. Então, a partir de então, ficou tem um buchinho de quero mais, né, a gente conseguiu financiar projetos que buscavam árvores no Amapá, né, inclusive achamos a maior do Amapá, de 85 metros, né, buscamos outros locais de 80 metros, a gente conseguiu mapear três árvores gigantes no Amapá, e essa agora, em 2022, com uma parceria de várias instituições de pesquisa, né, empresas privadas, conseguimos, de modo geral, recurso para a gente conseguir chegar a essa grande árvore. O planejamento, ele é um fim, então, de Laranjado de Jari, no estado do Amapá, né, a gente sobe aproximadamente 250 quilômetros pelo Rio Jari, que é o principal rio da região, né, que é um rio de corredeira, né, aproximadamente isso em torno de três dias, até chegar ao ponto do acampamento base, que a gente chama. Quando a gente chega nesse acampamento base, caros ouvintes, a gente começa o planejamento pela floresta, então a gente estima que ali, a gente estimava que ali na floresta a gente ia estar em torno de três até cinco dias, até chegar a essa grande árvore, porque a gente precisava andar mais 20 quilômetros até chegar à árvore e 20 quilômetros retornando dessa grande árvore. Então, para você ver como ela está realmente intocada, né, é realmente isolada, né, das grandes, de possíveis aí, carros que pode danificá-los. E a partir desse momento, a gente tem uma chegada em 20 quilômetros, né, dois dias de acampamento dentro da floresta amazônia, onde ninguém antes tinha ido, tinha chegado, e a gente consegue fazer toda a atividade de pesquisa, né, essas árvores conseguem obter imagem de drone, né, consegue aqueles índios, né, de chegada com a equipe da comunidade muito emocionada, com a equipe de pesquisadores muito emocionada, porque realmente naquele momento, né, a gente chega num espetáculo da natureza, né, uma obra de vida. Sem dúvida. Sem dúvida, professor. Quantos eram os pesquisadores da equipe? Nós, nós, é, éramos, é, quatro, cinco pesquisadores, né, a equipe no total tinha 19 pessoas, contávamos com vários comunitários da comunidade São Francisco de Itapuru, aqui lá no Jardim Jari, um médico voluntário de Minas Gerais, que se voluntariou a estar na equipe com experiência Selva, isso foi bem legal também, porque, essas dúvidas, né, são um pouco perigosas, a gente teve, a gente teve, por exemplo, em primeira mão, um ataque de, um ataque de modo geral, uma picada de, aranha, né, um dos nossos componentes, e inchou bastante a perna da pessoa, então o médico, ele estava preparado, conseguiu controlar, e a gente conseguiu continuar a expedição naquelas condições ali, e nos foi repassada. Nossa! Foi muito importante a vida do médico, né, que a gente conseguiu dar essa vinda, a gente contou, é, com o chefe da unidade de conservação, né, deixar bem claro que essa, essa grande árvore, ela está dentro da floresta estadual do Paru, entre o limite do Amapá e Pará, né, e o chefe da unidade esteve com a gente, né, nos suportes assistentes, além de dois repórteres, que foram com a gente fazer a cobertura, pela União Zoom, e um freelancer da Nature, né, que vai estar, futuramente está, está oferecendo a reportagem. A revista Nature, né? Da Nature. que é uma das publicações mais importantes do mundo, né, publicação científica, né, digamos assim, de artigos científicos, que maravilha, professor Diego, eu ia já te perguntar dos bichos, porque, né, pelo que você está contando, eu estou imaginando aqui, uma grande aventura, vocês entrando numa mata, intocada, né, andando por lugares onde, às vezes, provavelmente ninguém andou, e eu fiquei logo pensando em cobra, em onça, mas foi só esse incidente da aranha, então? Foi, foi assim, são coisas que realmente, assim, que podem acontecer, né, mas a gente, houve um planejamento, né, a gente conseguiu executar todos os planejamentos, realmente, teve essa cidade da aranha, a gente avista vários animais, né, a gente avista, por exemplo, a gente avistou anta, a arirene, né, passando pelo rio, não chegou a ver onça, ainda bem, né, mas avista vários animais que, que como é uma área muito intocada, eles foram muito curiosos, né, ele quer ver que bicho é aquele que está chegando naquele local. E de bando ainda, né, professor? Em bando, né? E é muito curioso, né, que é uma beleza natural, que eu acho que todo mundo deveria ver, né, naturalmente, aí na Amazônia. O professor, sem dúvida, como que é o redor dessa grande árvore? Tem outras árvores também grandes, mas não tanto, ou são árvores menores? Como que é, você observou isso? Boa pergunta, eu acho que é uma excelente pergunta, assim, a gente, eu como engenheiro forestal, a gente trabalha com essas grandes árvores já da Amazônia, a gente observa que, normalmente, esses engenheiros vermelhos, né, essas engenheiros excelentes que encontram na região, normalmente não estão sozinhos. a 25, a 50 metros, dele, estar outros gigantes, né, com dimensão, eu diria, até, tão igual quanto elas, né, mas, pela nossa estimativa de laser, a gente, aquela é a maior, é de 88, mas, a gente observa na imagem do drone, quando o drone sobe, a gente vê que, próximo àquela área, existe, tão grande quanto ela, que é da mesma espécie, de mesma espécie, né, a grande, a grande questão é, porque, a grande pergunta agora, para uma cientista, é, por que essas espécies, crescem tanto na Amazônia, né, e, 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 essa pergunta, eu acho que, vai gerar pesquisas, e pesquisas aí, tu vai, nós, nós, poder, é, responder, muitas delas. Nossa, você falou, eu até arrepiei, professor, porque eu já fiquei pensando, nessa coisa da comunicação, né, entre as árvores, que você, também, colocou muito bem aqui, e fico até, já, já me veio, assim, um senso de comunidade, não sei, mas acho que é isso, muita pesquisa ainda, né, professor? Exatamente, exatamente, quem sabe, a gente não está recebendo, né, dos estudadores aí, do mundo, né, que a gente, por exemplo, recentemente, agora, a gente vai receber uma equipe, dos Estados Unidos, de Arkansas, né, para estar visitando, a gente, na verdade, e essas artes. Mas, pesquisadores que possam também, estudar os micro-realismos, né, que aí fazem essa comunicação, seria muito legal receber isso, né? O professor, sem dúvida, desculpa te interromper, como que é feita uma pesquisa, para determinar a idade de uma árvore? É, é, bom, a gente faz, existe vários métodos de estimativa de idade dessas árvores, né? Normalmente, existem os métodos destrutivos, que é derrubando a árvore, determinando a idade, né, através dos anões de crescimento dessa árvore. Neste caso, né, neste caso de árvores gigantes na Amazônia, né, que são únicas, são seres espectaculares, a gente tira uma pequena amostra, né, através de um prado, que a gente chama, a pequena amostra desse ser, e a gente leva, então, para o laboratório, para a tentativa de contagem de anéis de crescimento, através de vários métodos, entre eles, a cação de carbono, né, ou contagem de anéis de crescimento. Dá para fazer a contagem de anéis sem ter acesso isso ao tronco inteiro, assim, de maneira, é isso? Exatamente, tem como, hoje a gente tem como fazer isso, né, os cientistas, nós já conseguimos enxergar em métodos que conseguem fazer uma pequena amostra, sem precisar derrubar essas grandes árvores, para poder estimar, então, a idade dessas árvores. Maravilha. E, muito recente, a gente está submetendo um projeto com determinação de idade, determinação também de material genético, uma das nossas possíveis hipóteses científicas é que, talvez, esses anéis de gigante sejam geneticamente, inclusive, modificados e adaptados a essas condições locais. Uau! Incrível, professor. Vocês seguem mapeando, esse projeto segue mapeando, e medindo, outras árvores gigantes, quais são as próximas aventuras, professor? É uma pergunta, acho que a nossa principal e próxima pergunta, né, que tem que ser respondida, é essas duas que a gente comentou, né, qual seria a idade dessas árvores, né, para a gente realmente estimar como precisar, né, e qual, se os fatores genéticos afetarem diretamente essas, se afetam diretamente o crescimento da sua espécie. Então, para isso, a gente recentemente se meteu no projeto as instituições de pesquisas as FAPs, né, dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a MAPA, né, a qual eu sou coordenador e a gente consegue resolver esses três estados para buscar cientistas estudar essas grandes árvores. Então, o próximo passo é a gente determinar, então, a gente vai voltar nessas grandes árvores agora, né, visitá-las e determinar essas idades, né, e abrir possibilidade de muitos e muitas testigos serem realizadas nas nossas áreas também. Maravilha. Lembrando que o intuito, né, professor, é a gente valorizar as nossas riquezas, né, para isso é importante que a gente conheça, que a gente saiba que elas estão ali, né, resistindo, existindo maravilhosamente e é isso, né, professor, tudo isso é justamente para que a gente permita que essa linda e gigante ainda viva por muitos e muitos e muitos anos na nossa Amazônia, né? Exatamente, e o que a gente possui valorizar fora esse inverso, né, isso é muito importante hoje em dia, né, e realmente potencializar uma conservação dessa natureza, que é uma movimentação nossa agora do estado do Amapá, a gente consegue, a gente está promovendo um projeto de lei para proteger essas grandes árvores, né, para que nada aconteça, a gente vai criar um projeto de lei através da promotoria de meio ambiente do Amapá para proteger essas grandes árvores de qualquer intervenção imana que possa acontecer nisso. Maravilha. Professor, muito obrigada por dividir com a gente essa aventura, viu, me senti lá um pouquinho, obrigada mesmo, um abraço para você, parabéns a toda a equipe, viu, e já aguardo as cenas dos próximos capítulos, o que a gente vai descobrir, né, sobre, né, esses mistérios da natureza, né, que a gente pretende desvendar aí com relação a essas árvores. Obrigada, viu, professor? Eu te agradeço, viu, agradeço a todos os ouvintes que nos fazem escutar, espero ter repassado um pouquinho, né, espero que a gente estrave, venha novamente no programa, trazer novas novidades, né, coloque toda a equipe da inspecção também à disposição, né, e sempre que precisar e tiver novidades, a gente consiga trazer. E que a gente consiga promover a valorização da floresta interna e que realmente a gente precisa desse desafio, né? É verdade, é o mais importante. Sem dúvida, professor, conte com a gente, viu? Um abraço muito grande para você. Obrigada e até a próxima, professor. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho